Adivinha quem veio aprontar hoje no cabelo de novo? Eu não, né? Claro, né? Porque toda vez que eu apronto no meu cabelo, dá merda. E aí, gente? Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. No caso, aqui, no horário que eu tô gravando, é bom dia. E adivinha o que eu vim fazer hoje? Você já deve ter lido aqui embaixo, né? Que eu vou mudar meu cabelito. Olha só como que está meu cabelo. Ele deu uma desbotada nas pontas, na parte loira, né? Pra quem não assistiu meu vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, aqui ou aqui, não sei. Pra vocês assistirem, eu era loirona, tonalizei o cabelo e agora eu vim aprontar novamente. Tomara que dê certo, que eu tô pensando em fazer. E hoje eu vou ser modela da senhorita Denise Macedo. Gente, eu sou apaixonada nessa mulher. Eu assisto os stories dela, é uma stories viciante. Ela tem todo tipo de assunto lá e os cabelos que ela faz é incrível. Eu vou deixar o Instagram dela aqui. Já siga lá todo mundo, tá? É isso que eu tenho pra falar. Eu tô aqui dentro do carro, parecendo uma louca, com as pessoas aqui. Passando aqui atrás, tipo, quem é você louca que estaciona o carro e grava agora, né? Mas é melhor eu parar o carro e gravar a parada do que dirigir e falar com vocês dirigindo e bater o carro, não é mesmo? Então é isso, gente. Eu vou mostrar, tentar gravar lá ao máximo, porque eu não sei porque eu vou ser modelo, como eu disse. Não sei como que vai ser, vou tentar gravar e depois eu mostro o resultado pra vocês. Vou tentar fazer um videozinho também no TikTok, de transformação. E é isso. Bora lá! Gente, eu tô chegando aqui. Eu vou gravar pra vocês aqui e deixar o endereço pra quem é daqui de Campo Grande CG. Se quiser vir fazer o cabelo com ela, já sabe o endereço. Vou mostrar aqui. Ó, fica bem aqui. Ali está o estudo, tem essa morcego. Fica bem na frente de uma concessionária de carro chiquitões. E ali embaixo é o Shopping Campo Grande. Ó, eu vou deixar o endereço aqui porque eu não lembro o nome da rua, né? Daquelas bem perdidas. Bom, gente. A gente acabou de terminar de lavar o cabelo. Agora tá agindo o creme. Vai agir 10 minutinhos aqui no cabelo a máscara. E depois já vai começar a transformação. E aí, o que vocês acham? Como vai ficar meu cabelo? Gente, uma observação. Eu não pareço uma cebola? Vou me chamar de doida nesse vídeo, mas eu não sei porquê. Parece uma cebola. Tô aqui nesse troço que eu não sei o nome. Acabei de ler. É que limação. Eu não tô acostumada a ser chique. E eu tô gravando assim porque tem um monte de gente me olhando. E aí, já dá pra ver alguma diferença? Daqui a pouco eu já apareço aqui pra mostrar o resultado, hein? Gente, meu cabelo tá pronto. E aí, vou deixar vocês dar umas piadas. E tcharam! Olha só como que ficou lindo esse cabelo. Será que eu amei? Meu Deus, gente. Tô quase doida, né? De novo. E aí, o que vocês acharam? Deixem aí nos comentários se vocês gostaram do cabelo. Porque eu amei. Tá aqui, gente. É responsável por esse cabelo lindo. A Denise maravilhosa que fez meu cabelo. Eu vou deixar o Instagram dela, endereço aqui. Se você for aqui de Campo Grande e quiser fazer cabelo com ela, já vem, ó. Porque é babado. Isso mesmo. Faz propaganda, Dani. Gente, a Dani, ela tinha coloração no cabelo dela. Não sei se vocês que acompanham ela sabem que ela escureceu, né? O cabelo. Então, foi um cabelo que foi um pouquinho mais minucioso pra clarear. Porque a gente teve que fazer duas etapas de clareamento. Então, ela passou o dia inteiro aqui comigo, quase. E a gente fez o cabelo mais sutil, que ela não queria ficar loira, né? Mas... A gente conseguiu uniformizar. E aí, é fácil deixar ela bonita, que ela já é, né? Esse é o segredo. Ai, gente. E aí, ó. Fica a dica. Ela é maravilhosa, gente. Muito carinhosa. O trabalho dela é maravilhoso. E, ó. Se vocês quiserem fazer um cabelo assim, ou um loiro, entra lá no Instagram Denise Macedo e veja os loiros que ela faz maravilhoso. Maravilhoso. E se você for daqui de Campo Grande, vem aqui no estúdio dela. Vou deixar todas as informações aqui, abaixo do vídeo e aqui na tela. E é isso, gente. Arrasou. Até a próxima transformação. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.